Preciosas Estas são as horas na presença de Jesus Comunhão deliciosa de minha alma com a luz Os cuidados deste mundo não me podem abalar Pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar Quando o diabo me tentar Ao sentir-me rodeado de cuidados e amados Quando dúvidas me assaltam E me causam ânsia e dor Em Jesus me refugio E procuro proteção Pois só Ele tem palavras De real consolação De real consolação Conhecendo meus temores Minha culpa é imperfeição Ele escuta complacente A sincera confissão Com ternura e amor apaga Meu pecado e todo mal Perdoando Ele oferece Sua paz Celestial Sua paz Sua paz Celestial 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 Santa Santificação Filhos Celestial Filhos Filhos Monte do Cerro Filhos 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 a petição que confiante a ti dirijo grato sou a ti Jesus pelo amor e pelas bênçãos que me vem de tua cruz que me vem de tua cruz Amém.